Bom dia pessoal! Já começamos o dia aqui com o vento e manutenção na Kombi. Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos. Só vendo aqui as consequências dos 73 malditos. Muita poeira, você está todo sujo. Olha como está a Kombi, toda empoeirada. A correia fogou lá no Ripple. Ela fogou, né? Fogou, mas fogou é muito. Muito, muito, muito. E aí a gente está fazendo a regulagem aqui dela. A gente passou a noite aqui nesse posto de combustível. Epa! Muito vento de noite. Vento agora, olha o vento como está agora. Está terrível. Além disso, do vento, tudo, está frio. Ali a Kombi está com manutenção. Passando aqui o dia sim, a gente precisa resolver a questão do motor. Já precisa baixar o motor porque está vazando muito óleo. E a gente vai ter que sair daqui nesse lugar aqui e avançar mais um pouquinho, né? Vocês sabem que a gente está no sentido Ushuaia. Avançar mais um pouquinho na ruta porque essa cidade aqui não tem nada. A gente está exatamente em três lagos. E três lagos não tem nada. É uma cidade bem pequenininha mesmo. Bem pequena. Que fica por lá. Eu creio que ela é menor ainda do que aquela baixa dos caracoles que a gente passou ontem. É muito menor. E só tem esse posto de combustível aqui. O único. Que ele tem umas bombas com vários adesivos. Vou mostrar para vocês. Olha que frio. Aqui a gente conseguiu uma bica de água. Ali tem uma água que a gente pode pegar. Isso aqui é uma água boa. A gente até bebeu a água. Mas aqui não tem ducha. Ó. Aqueles... Com vários adesivos. Igualzinho do Plágio dos Caracoles. É a mesma bomba com vários adesivos de viajantes. Que passaram por aqui. E... A gasolina aqui. Acho que aqui é o diesel, né? Mil e... Acho que tá ali. Mil cento e quarenta e um diesel, eu acho. Que essa caminete aqui é diesel. A gasolina... Acho que é aqui. Oitocento e setenta e dois pesos. Aqui não tá caro. Vai tá aí uns... Quatro reais. Quatro e pouquinho. E é isso. Previsão de hoje... Mais vento. Muito vento mesmo. Rajada de setenta por hora. Vocês estão vendo que já tá... Meio que balançando. Aqui não tem sinal de celular. Celular da Vivo. Porque a Vivo... A gente tem um plano da Vivo que ele é... É Vivo Travel. Vivo Internacional. Tem muita gente tem essas perguntas, dúvidas aí. E ele funciona em outros países. É... Vai só mudando a operadora. Aqui às vezes funciona na Movistar. Às vezes ele funciona na Claro. E aqui não pega nada. Aqui a gente conseguiu uma internetzinha aqui. Que também não pega dentro da Kombi. Só pega ali naquela parte da internet. Do wi-fi deles aqui. E é isso. Bom dia. Com muita manutenção. Rafael com a cabeça toda suja. Né, amor? Hã? Tá conseguindo? Eu tô com medo de escorpião. É. Relaxei aqui. Ai, ai. Cê é doido. Melhorou um pouco, mãe. Vai ter que arrumar melhor isso. Cê conseguiu achar o óleo? Não. Opa! Eu dando uma olhada aqui no motor da Zefinha. O nível do... Olha o que eu acho aqui, filhotinho. E esses daqui dizem que é o mais perigoso, né? Escorpião. Arranquei esse tijolinho dali. Pra sentar e ver aqui. E que não era o... O lar dos escorpiões? Barbaridade! Que perigo! É. Ficar mais esperto na próxima. E você que viu... Pega essa. Olha os dois indo embora. Olha lá. O fundo aqui tem um paredão de pedra. E eu achei que eu tava vendo neve em cima. Mas não é. Aqui essas pedras, elas tem uma formação diferente. Ela... Ela é esbranquiçada ali em cima. Né? É esbranquiçada. Não é gelo. É. A pedra mesmo ela é esbranquiçada. Parece que foi pintada e não é. É incrível. É diferente. Aí você vê muito na estrada elas cortadas. É... Tudo branco assim. Parece que pintou. Mas não é. É uma pedra com cor de pedra. Mas parece que tá pintada de branco e não é. É a formação geológica dessa... Dessa região aqui, né? Depois do... 73 malditos. Pra quem não sabe, a gente pegou 73 malditos ontem. E foi bem complicada a situação. Várias consequências, né? Várias. Várias consequências. Chacoalha demais. Chacoalha demais. Inclusive nossa Kombi perdeu muito óleo. É as mesmas pedras que tem uma coisa assim. É as mesmas pedras que tem uma coisa assim. Estamos olhando a ruta agora. A ruta. A gente vai rodar exatamente 129 km. É o chateiro. Aqui vai ser a nossa parada. Hoje. Esse Beto jogando a Kombi. Viu que o Rafael fez assim com tudo com o volante? O Beto tá batendo bem aqui ó. Tá pior do que uma na pista. Os carros que tá vindo de frente, tá de boa. E a tela é essa. Tá vindo de novo né? É. Tá vindo de novo né? Tá vindo pra lá. Olha, tá chocando. Ó. É ó. Isso. O que é isso? Tá vindo? Não sei. Tá batendo alguma coisa. Um barulho mais forte lá. Não sei o que é. Pode ser que seja o vento. Ó. Nossa. Acho que tá ardendo essa faca ó. Mas. Não. Vamos passar o carro então nela. Não dá pra ir nesse vento. Não. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. Não sei lá, melhor ele ter um gato aí, não? Pegar o gato e me amarrar, fazer um sarame, uma rarame, sei lá. Gato? É, o engasga gato. Isso é muito bom, pessoal. Eu já vi nessa viagem aí que o pessoal perdeu placa, perdeu tanta placa aqui, ó. Dessa conta de baixo. É, mas isso passa, não, viu? Ai, soltou o parafuso. Soltou pelo parafuso. É. Ah, agora eu entendi. Tá solta mesmo, ó, o vento tá querendo levar ela lá, ó. Parada aqui, tá querendo levar? Parada tá querendo levar. Eu falei, que barulho é esse? Aí, paramos. Foi dito e feito. O que você puder colocar de enforca, de engasga, enforca, engasga. A nossa placa aí, tem muita gente que tem dúvida. A nossa placa é de 400. Ela fica aqui em cima, todinha. Uma placa de 400. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não é que isso? Nossa. O vento tá levando. Não, ele tá me levando aqui, ó. Tá me empurrando pra lá. Ó, por isso que quem tá indo pra lá, tá ótimo. Porque vai empurrando a bunda do carro pra lá, assim. A gente tá vindo contra ele. Ó, ele tá me levando, ó. Ó. Ó, ele tá me levando aqui. Tá, né? Um pouquinho de óleo, assim. Tá bem presinho, amor? Tá. Tá passando por lá, cagado. Por que que eu não tava, por isso? Por que que eu tô naquele lugar? Por um pouco. Vê se esse baú não tá preso direito aí. Até o baú aí, ó. Vê se não tô. Esse baú aqui, ó. Esse tá bom. Ó, ó. Não, não. Não, não. Ó, o vento, ó. Ai, tá bem preso. Tá tudo muito bem preso, já não. Porque hoje, disse que era a pior rajada que ia ter. Ó, pessoal. Foro Arame, é um requisito muito importante você ter em Forca Gato. Eu tô falando alto, porque tá um vento imenso. Eu vou embora. Ai, meu Deus. São diversidades de climas que no nosso país não tem, né? Nosso país não tem esse vento. Esse país é de boa. Nossa, ainda bem que a gente viu. Porque já tinha estourado já uns três parafusos que fazem a sustentação da nossa placa. Ou seja, ela já tava meio assim, já. Agora eu amarrei todas as pontas dela com o Engasga Gato, ou o Enforca Gato, eu não sei. Também, na verdade, creio que se chame Cinta Herrmann, conforme o Marcão disse. É, eu não sei. Música Chegamos ao Parque Nacional do Alshon E aqui é lindo demais A gente já vê as montanhas muito grandes Creio que essa montanha maior que esteja aqui no canto Vejam o Fritz Reuss Que é muito grande, tem umas pedras diferentes em cima É muito bonito Muito bonito Bem diferente mesmo A gente está entrando, pessoal, dentro da cidade de Alshon Tem E é bem chica E o Rio FitRoy está bem vazio Está bem vazio o Rio também E está bem turística Tem um monte de gente, hoje é domingo Placa ali O pessoal está aglomerando para tirar uma pautinha E é isso É um shopping Supermercado Pachamama 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E acabou a cidade Acabou a cidade E lá fora está muito vento Você está vendo que a placa está balançando ali Porque está mais muito vento O que acontece pessoal A gente está procurando água agora Água Isso aqui é uma máquina de guerra É Barbaridade Nossa Tem dois pneus Dois step Isso é uma máquina de guerra Isso aí encara qualquer coisa É uma casa completa Passa no vento de boa Nossa Isso é um tanque de gas Isso aí pode ir para o É ali a água É ali a água Vamos põe ali para colocar a água Olha ali É certinho para a casa rodante É um espaço próprio para a casa rodante Entendeu? Pode ver o cara campão rapaz Hã? O campinho Nossa Ah é aqui ó Você pode descartar o porta pote E pôr água né Descartar o porta pote ali E ali para abastecer a água Mas onde que a água está? É água que eu não estou vendo Aqui tem uma perna Está quebrada Está quebrada Mas aqui não é para o nosso negócio Vixe aqui tem água Aqui tem água Nossa Eu tenho um negócio Senão a gente não tem nada Que possa colocar aqui Não A situação do nosso porta Ele saiu bonitinho Na situação que ficou Com a nossa porta A mangueira A gente arrumou um jeito ali Mas ali ó Me molhou todo aqui ó Aqui está bem de boa aqui O vento O Rafael vai fazer um procedimento agora Nossa Acho que vai né Vai talvez Será? Aqui está meio que essa E essa rosca está horrível A gente tem uma maior também Não Mas aqui tem que ser a rosca certa Não vai né A gente tem energia aqui também não Esse pão de apoio é bom para botar o rumo né É um verdadeiro pão de apoio né É que é bom Muito bom Estomada aqui Estomada aqui Estomada aqui Estomada Tem quatro Uma, duas Três, quatro Não Olha só Tenta a outra Não vai aqui Não entra ali Tem uma maior que a gente comprou né Mas a maior é muito maior A gente tem dois bicos Mas não vai É Foi nesse daqui ó O Rafael vai tentar abrir essa torneira Para ver se ela tem água Se ela abrir A gente consegue abastecer com essa Esse bico também não foi Vou colocar o que foi Deu certo E sem água a gente não consegue fazer nada A gente tem que encher o corote também né A gente tem um corotinho aqui ó Deu um tapa aqui na Zefinha Um tapinha na verdade né Porque ela tá muito suja Tava muito suja E aí Consegui dar um tapinha nela Olha isso Vou deixar uma água nesses vidros Olha Olha isso Tá muito Apendo Pessoal A gente se abrigou aqui ó O caminhãozão Com esse motorhome grande aqui atrás da gente ó Que vai tampar o vento Porque a gente conheceu uns amigos ali Que é do Rio Grande do Norte Eles disse que de noite A van deles ficava assim Tchuu 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 Que é muito vento A gente tá atrás do Pardão de Pedra aqui Que é o lugar de apoio pro motorhome Inclusive tem energia Só não fui testar Mas dizem que tem energia E tem outra bica de água ali E o rapaz vai fazer comida né amor Eu vou esquentar o que a gente fez ontem na janta Tem um macarrãozinho Os meus legumes que eu fiz também aqui E tem um arroz Ah Não tem meus legumes que eu fiz também É uma coisa bem simples mesmo Macarrão E Os meus legumes e arroz E os legumes que eu fiz Pega aí os legumes salteados que eu fiz Pra mostrar pro pessoal Legumes salteados Eu fiz no forno Esse daí Aproveitei ó Já tá acabando Mas é Aqui tem Pimentão Berinjela Cebola Aí Coloquei um azeite Ele fica assim geladinho Porque ele se come assim Tipo se fosse escabeche Mas Como a gente tinha Pouco azeite Não derreteu muito a minha Berinjela E a berinjela daqui também Era outro tom de berinjela Não era da cor normal Tipo uma berinjela rosa Diferente Sabe? E eu Pra comemorar que eu cheguei aqui em El Chaltem Eu abri uma cerveja aí Imperial Enquanto eu vou esperar o maridão fazer a comida E vai provar meus leguminhos Que tá muito bom por sinal Né? Agora a zefinha tá lavadinha por fora Tá linda Vai dar barulhinho não E lá Tá perfeito Achei Um quebra-vento Um quebra-vento Quase não foi Tá difícil né irmão Tá Não, está fácil Cadê a nossa comida? Macarrão Tinho aqui ó Arroz Os legumes Macarrãozinho E é isso Uma comidinha rápida e fácil Já tava pronta Foi o Reston d'Onté Reston d'Onté Reston d'Onté É Preciso fazer outro que esse aqui ó Outro A berinjela aqui pessoal é muito caro Então é 5 mil pesos 25 reais o quilo da berinjela E aí eu tinha comprado isso daqui Mas acho que a nossa berinjela pra fazer isso aqui é melhor Então vou ver se Vou ver aqui Talvez a cidade pequenininha seja mais barata Rá, assinatura turística é bem barata Hummm, tá bom Tente fechar a internet aqui Nossa que vento, meu Deus Isso vai ser assustador Hummm A nossa comidinha balança A nossa comidinha balança É pequena A nossa É baixa É Se fosse uma Kombi alta Poderia balançar né Mas como ela é baixinha Tá ferrado É Então ela falou que a casa dele toda ela balança ali Da van A nossa comidinha balança ela é baixinha Então ela é boa pro vento entendeu A gente tem as vantagens E aí pessoal A Zefinha tá ali Aqui é área de serviço para auto caravans Motorhome né Olha o vizinho da Zefinha Ele é muito grande A gente é a única amarelinha que tem aqui É a única que tá dando o ar da gracinha Tá bem bonitinha ali Parece tudo branco Parece tudo branquinho né É Ai eu gosto do meu amarelo Eu gosto da cor da minha Zefinha Ele lembra toda a família ali do Paulo É ali é do Paulo que é do Rio Grande do Norte Tem o avão O nosso amigo potiguar Salve pra todos os potiguários aí Eu gosto muito aí Eu gosto da terra dos seis Sim Eu gosto muito da cor amarela da Kombi Eu acho que ela super se destaca Acho lindo Ó pra você ter noção É tanto vento A feira de artesanato dentro do que mesmo? É um domo Um domo A feira Passe de Los Artesanos É dentro de um domo É três horas Dá pra fazer uma mini trilha Não, agora não Acabei de comer Não vou fazer trilha Vamos entrar aqui No lugar dos Aqui é Lances né Não é aqui? Acho que aqui é a Agência Nacional de Seguridade Vamos ver assim? Então deve ser lá Tem um lugar ali que é pro turista Então a gente vai tomar todas as informações Dizem que é quentinho lá dentro É muito bom Olha a feirinha Que bonitinha A gente vai dar uma voltinha na feirinha Vai ser por aqui ó Estamos percorrendo aqui a rua agora Dando uma voltinha Fomos lá no centro turístico A gente vai fazer alguns passeios aqui São trilhas né? São treques Mas não hoje Porque hoje a gente já chegou tarde E a gente não vai fazer nada A gente almoçou E estamos dando uma volta pela cidade Para conhecer mesmo a pé A localização do motorhome ali é muito boa Muito fácil acesso É no centro mesmo Do lado da formação turística E a cidade é bem pequenininha né? É E quem quiser o Fitzroy Está ali ó Fitzroy está ali ó É A todo momento ele está ali Olha Se você não quiser subir Você pode olhar daqui Está ali ó É uma pontinha dele Que fica aparecendo A gente está vendo aquele carro ali É mais ou menos perto A gente deixou o motorhome E é isso né? A trilha são 10 km para ir E 10 km para voltar Então são 20 km de trilha Thayane falou que está na disposição Vou tentar né? Faz tempo que eu não faço trilha Mas eu já fiz muita trilha nessa vida Almoçou e a gente veio parar aqui Rodar a cidade Conhecer a pé Acabamos pegando uma trilha aqui Não estou gravando nem com a câmera Então não sei se vai estar ruim O áudio por causa que celular É que está tendo vento Não sei como que está Mas ali embaixo tem um riozinho Aí Com as montanhas E aí? O lugar é bem legal né amor? Mas ó Proibido Pernoitar E é bem ali ó Tem um carro lá ó Mas não pode Mas não pode Então o Rafael está ali ó Olhando o papelzinho da trilha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Concentrado Está concentrado Está concentrado Está concentrado Olha lá Olha lá Está vendo Está vendo Olha lá Concentração Olha lá O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.